Mínima de 20 graus e máxima de 33 são as temperaturas para esta quarta-feira. Gente, hoje no início da manhã, por volta mais ou menos das 8 horas, os termômetros ainda, olha só, os termômetros ainda registravam 23 graus. Quem é traslagoense está entendendo o que eu estou falando, né? Porque 8 horas a gente já estava na casa dos 30, né? 30 graus calor já é insuportável. Mas hoje, por volta das 8, os termômetros ainda registravam 23 graus. O tempo estava nublado, né? Mas o sol tinha uma brechinha ali para aparecer. Vamos conferir as imagens feitas pela manhã aqui na nossa cidade. Olha só, tempo fechado, né? Completamente nublado aqui em Três Lagoas. Temperaturas baixas em comparação com os outros dias, né? Eu sempre gosto de falar isso porque aqui o calor é tremendo. Mais janeiro aí com essas chuvas, a gente tem alguns dias aí com temperaturas amenas, né? Então, aqui está a nossa, nossas imagens aqui de Três Lagoas até o passarinho Amaritaca aqui, aproveitando esse clima, né? E amanhã, quinta-feira, o tempo fica mais ou menos assim. De manhã, fica fechado, né? Com possibilidade de chuviscos. E à tarde, céu aberto. Vamos conferir aqui no nosso painel como que ficam as temperaturas para amanhã, quinta-feira. Três Lagoas, então, mínima de 20 graus e máxima de 33. Olha aqui o solzinho. Tem chuva também, então, de manhã chove, né? Tem chuviscos aqui na nossa cidade, em áreas isoladas. E no período da tarde, o sol dá as caras aqui entre as lagoas. Brasilândia, tudo igual, mínima de 20, máxima de 33. Água clara também, mínima de 20, máxima de 33, porém, lá não tem previsão de chuva. Agora nós vamos para a aparecida do tabuado, mínima de 21, máxima de 32. Paranaíba, sem possibilidade de chuvas, mas olha só, começa com mínima de 19 graus e a máxima chega a 31 graus. Inocência, mínima de 22, máxima de 29, tudo nublado por lá. Israel Espíngula. Israel Espíngula. Israel Espíngula.